Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui está mais um vídeo de Foza e hoje com áudio. Estou hoje aqui com a BMW Red Brandão. Desculpa se o áudio fica ruim, é porque eu perdi meu fone. Vamos dar um rolê que eu quero ter uns assuntos sérios e legais que eu vou conversar com vocês. É, deixa eu ver aqui a primeira coisa. Sim, vocês estão gostando. Vou jogar logo em sétima marcha só para ir conversando com vocês. Vocês estão gostando dos vídeos que estão saindo agora? Alguns saem sem áudio. Áudios assim de mim falando. De mim. Saquem dos cabos da roça. Tentência da roça. É, também os vídeos de carro. Projeto da Ralupe. Quase que eu me lasco. E aí, o que vocês estão achando dos vídeos de Mamute? Outra coisa. Esse vídeo aqui vem mais como um aviso. É, vai sair, vou começar a gravar agora uma série. De fosa. Como se fosse a vida real. Vi logo avisar isso a vocês, porque quando sair o vídeo, para vocês não achar um pouco esquisito. É, deixa eu ver quais os avisos mais que eu tenho para dar a vocês. Também que eu não parei com o projeto da Ralupe. Esse vídeo vai estar saindo amanhã. Hoje é segunda, amanhã sai. Hoje sai o vídeo da post do Red. Vocês viram. Aí amanhã vai estar saindo nesse vídeo. Porque eu não vi outra forma de falar, tá? Até porque se eu... Chuvoso, eu não tinha como falar com a Ralupe e tudo mais. Então, eu tô falando aqui mesmo, fosa. A série vai ser bem legal. Eu vou fazer o máximo para ser legal. Caso não dê certo, eu paro. Caso vocês não gostem. Eu ganhei sétima marcha aqui. Vamos dar um rolezinho. Mas é uma coisa que eu tô tentando me esforçar ao máximo. O mês de fevereiro, graças a Deus, foi totalmente concluído. Não deixei de postar vídeo no dia. Batemos 112 inscritos. Começamos o mês de fevereiro com 107. Então, teve uma diferença de 5 inscritos. É pouco, mas para quem tá começando agora é bom. E também batemos o recorde de views em um mês. Tivemos mais de 1.300 visualizações em um único mês. Se for ver um analítico, o canal tá com 3.300, parece. A gente começou... Mais de 3.000... Foi mais de 1.300. Mas a gente começou com 1.900 e pouco. Quase 2.000. Então, nós conseguimos... Chegar perto. Vamos tentar o máximo crescer. Vocês compartilhem com os amigos de vocês. E tudo mais. Vou estar trazendo vídeos diferentes. Querem vídeos de carros de algum YouTube? Bota aí nos comentários o carro. De Renato Garcia, não peça aí oito não. Porque... Já tem aí oito de João Vlogs. Aí se torna chato gravar de novo o mesmo carro. Do mesmo jeito. Se torna carinho não chato. Tô mais... Colocando mais... O que? Pilotagem profissional nesse não. Nesse daqui eu só tô... Brincando. Mas se vocês forem ver os vídeos. É tudo pilotagem profissional. Tô tentando errar o mínimo que der. Sem adição. Dá pra perceber que não tem corte. Não tem nada. Infelizmente é da poste do Red. O que saiu não. Eu bati sem querer. Vim o carro. Mas foi esse único acidente que teve. Porque esse não. Tornou esse chato. Um vídeo com edição. Com acidente. Tô tentando ao máximo fazer pilotagem profissional. Teve a da Mercedes-Benz C6-3 Snipe. Não sei se como ficou top. Agora tem a da M4 do Red. Só acertar aqui. Pronto. Deixa eu acertar. Muito complicada. E principalmente que tá em M4. Mas quando entrar. Um período de sol. Eu vou gravar com a do Red. Fechando aqui. No mesmo local da C6-3 Snipe. Porque eu acho que deve ser bem legal. Porque aqui é. Muito pequeno. E tá nevando. Mas se torna escorregadilho. Se torna chato. Mas é isso. Eu queria falar com vocês sobre isso. Se tiver algum carro. A Lamborghini do Leo. Já gravei. Vai sair. Já com a pintura nova. De Renata. Eu vou gravar o 350. Agora. Eu acho que quando eu gravei o 350. Eu já gravei o 350. Eu acho que eu nunca gravei. Eu acho que eu nunca gravei. Eu acho que eu nunca gravei a do carro. Os outros carros. Pode ter calma que vai sair. E é isso. Valeu. Falou. Fui.